Eu sei que estão todos cansados, mas o objetivo desse relatório, agora no encerramento, é um pouco consolidar as questões que foram aqui abordadas hoje, os temas discutidos, e contextualizar isso um pouco do ponto de vista histórico, para nós compreendermos como essas questões vêm sendo tratadas ao longo do tempo. Em primeiro lugar, quero agradecer muito a vocês por terem vindo, sem audiência não tem evento, ao apoio irrestrito do nosso coordenador do Arquivo Público do Estado, Fernando Padula, à comissão organizadora, constituída por integrantes, servidores do Arquivo Público como um todo, de todos os setores, um agradecimento especial à Patrícia Mirabili e, na figura dela, a todos aqueles que participaram da organização, pelo comprometimento, dedicação, no sentido de viabilizar esse evento em tempos tão difíceis, de restrição orçamentária, e todos vocês sabem disso. Eu quero agradecer também aos colegas, aos palestrantes ilustres que fizeram o evento acontecer, aos mediadores, e um agradecimento também àqueles colegas que, infelizmente, não puderam estar conosco, em especial, Vanderlei Batista dos Santos, do Arquivo da Câmara dos Deputados do Distrito Federal, e Cláudia Lacombe Rocha, da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos. Então, provocada pelos temas que eles discorreram tão bem hoje, e também pelos textos desses especialistas e de outros da nossa área, é que eu, então, redigi esse relatório. Em 2004, a Unesco lançou a Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital com o tema central, Preservar para Garantir o Acesso, uma vez que era flagrante um problema urgente que estava atingindo países em todo o mundo. O patrimônio arquivístico digital se encontrava em risco de desaparecimento e de falta de confiabilidade. Então, a Unesco convocou todos os Estados-membros, incluindo o Brasil, a estabelecerem políticas e ações para proteger o patrimônio digital em benefício das gerações atuais e futuras. Diante da gravidade da situação, a carta foi aprovada em 2004 e traduzida pelo Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, em 2005. O Conselho Nacional de Arquivos, CIA, também lançou, em 2010, a Declaração Universal sobre os Arquivos, estimulando os arquivos públicos a contribuírem para que os produtores de documentos criassem e mantivessem documentos arquivísticos fidedignos, autênticos, preserváveis e acessíveis ao longo do tempo. Esse amplo movimento internacional foi consequência da grande preocupação com o verdadeiro apagão digital que ocasionaria a perda no todo ou, em parte, de um patrimônio mundial de inestimável valor. A preocupação se justificava, porque tanto no mundo físico quanto no ambiente digital, os documentos arquivísticos são gerados e mantidos pelos órgãos e entidades públicos para registrar suas atividades e para servirem como fontes de prova e informação. Documentos arquivísticos registram e apoiam as atividades de uma instituição e servem também de evidência dessas atividades. Para que seja possível assegurar o seu valor probatório, é necessário preservar seus atributos como documentos arquivísticos, em especial a relação orgânica que mantém com o conjunto do qual fazem parte e a sua autenticidade. Como menciona a Declaração Universal sobre os Arquivos, lida-o na abertura deste evento, documentos de arquivos são geridos desde a criação, para preservar seu valor e significado. Arquivos são fontes confiáveis de informação para ações administrativas responsáveis e transparentes. A propósito, é importante mencionar que todo o ordenamento jurídico brasileiro é inequívoco sobre o dever que o poder público tem em proteger os documentos, independentemente do suporte em que são gerados. Assim, tanto os artigos 215 e 216 da Constituição Federal, de 1988, quanto a Lei de Arquivos, nº 8.159, de 1991, determinam expressamente que o poder público deve proteger, promover a gestão e a proteção especial da documentação governamental como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. No âmbito da administração pública estadual, essa matéria também está disciplinada em mais de 20 decretos desde a década de 1980, com a criação do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, pelo Decreto 22.789, de 1984. É importante registrar aqui que tanto a teoria arquivística quanto a legislação em vigor são enfáticas ao defenderem que os documentos de arquivos são definidos por suas características, e não pelo suporte de registro da informação. Nesse sentido, todas as operações técnicas de tratamento de documentos em papel continuam válidas para os documentos digitais, acrescentando-se outras, tantas, de natureza ainda mais complexa que lhes são específicas. Ao longo da história da humanidade, os documentos foram gerados em inúmeros suportes, argila, madeira, papiro, pergaminho, papel de trapo, papel de celulose, eletrônico, ótico, sem, contudo, deixarem de cumprir as suas finalidades de prova e testemunho. No mundo contemporâneo, se observa uma dependência social cada vez maior da informação digital, sem que, contudo, sejam empreendidos os esforços necessários para o seu tratamento, armazenamento, preservação, segurança e disponibilidade. Entretanto, a eficácia de um documento arquivístico não depende do suporte em que é gerado, papel ou digital, e sim da qualidade e do rigor dos procedimentos de sua produção e manutenção, uso e transmissão ao longo do tempo, tanto no mundo físico quanto no digital. Mas como assegurar esse tratamento diante de problemas tão desafiadores como a rápida obsolescência da tecnologia digital, a incapacidade dos atuais sistemas eletrônicos de informação em assegurar a preservação de longo prazo, a fragilidade do armazenamento digital, a complexidade dos custos da preservação digital e da multiplicidade de atores envolvidos nesse processo, o documento arquivístico digital é o documento produzido, recebido ou acumulado no curso de uma atividade, como instrumento ou resultado dessa atividade, e retido para ação ou referência. Entretanto, diferentemente do documento em papel, é codificado em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de um sistema computacional. Cabe ao poder público assegurar a autenticidade desses documentos ao longo do tempo para que eles cumpram as suas finalidades. Segundo a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, a autenticidade é a credibilidade de um documento enquanto documento, isto é, a qualidade de um documento ser o que diz ser e que está livre de adulteração ou qualquer outro tipo de corrupção. Contudo, o valor de prova dos documentos digitais está sob constante ameaça devido à facilidade com que esses documentos podem ser alterados sem deixar rastros. Por isso, o nosso desafio na era digital é manter o documento autêntico ao longo do tempo, ou seja, garantir que os documentos que estão sendo mantidos em sistemas ou repositórios sejam exatamente aqueles que foram produzidos. E, quando falamos ao longo do tempo, estamos nos referindo à longa duração de séculos e milênios, e não ao tempo que nos é imposto pela indústria tecnológica. A política de segurança da informação deverá prever controles de acesso, trilhas de auditoria e procedimentos de segurança que garantam a integridade, a confiabilidade e a disponibilidade dos documentos arquivísticos digitais, sua proteção contra perdas, acidentes e intervenções não autorizadas, bem como a sua recuperação e restauração, quando necessário. O controle e acesso e a recuperação de documentos arquivísticos digitais e seus metadados deve ser implementado por meio de procedimentos de identificação de usuários, com base nas credenciais de segurança e por procedimentos que limitem aos responsáveis o acesso ao ambiente de armazenamento. Isso somente será possível se o ambiente tecnológico de produção e manutenção dos documentos compreender procedimentos rígidos de controle e se for assegurada uma cadeia de custódia ininterrupta desses documentos, desde o momento de sua produção até o seu ingresso em repositórios digitais confiáveis. A preservação de documentos digitais requer ações arquivísticas a serem incorporadas em todo o seu ciclo de vida, antes mesmo de terem sido criados, incluindo as etapas de planejamento e concepção de sistemas eletrônicos, a fim de que não haja perda nem adulteração dos registros. O objetivo da preservação é garantir a autenticidade e a integralidade da informação, bem como o seu acesso contínuo pelo tempo que for necessário. Por isso, promover a gestão, preservação e segurança de documentos digitais, é um trabalho de natureza complexa, que envolve várias especialidades do conhecimento, sendo uma ação de natureza multidisciplinar, cuja eficácia depende de compromissos de longo prazo por parte dos governos, com investimentos altos em infraestrutura tecnológica, pesquisa e recursos humanos. Somente a formulação de políticas públicas para a área será capaz de promover a democratização da informação e a preservação da memória, quaisquer que sejam os suportes de registro da informação. Diante dessas dificuldades, a própria Unesco recomenda 1. A elaboração de estratégias e políticas, dentre elas, um amplo programa de gestão arquivística de documentos. 2. O estabelecimento de normas, dentre elas, a definição de requisitos funcionais, de estruturas padronizadas de metadados e de segurança da informação digital. 3. A promoção do conhecimento, com a definição de uma agenda de pesquisa envolvendo instituições de fomento à pesquisa, universidades e arquivos públicos. No atual contexto histórico, o avanço das iniciativas de governo eletrônico e dados abertos, a publicação de informações na internet, os projetos de papel zero, têm levado à volumosa e diversificada produção de informações governamentais em formato digital, inclusive de bases de dados que são consideradas como documentos arquivísticos. A proteção desse patrimônio digital não é necessária apenas para a boa governança ou para a proteção de direitos dos cidadãos, mas também para a defesa de negócios estratégicos de governos, inclusive em defesa da soberania e independência das nações. A promoção da transparência e do acesso à informação que vem ganhando impulso a partir da Lei de Acesso à Informação, a LAI, desde 2012, tão cara a consolidação de nossa democracia, induz também, cada vez mais, a produção de documentos digitais. Porém, esse processo todo poderá fracassar se não forem adotadas as medidas necessárias para promover a gestão e a preservação desses documentos arquivísticos digitais. Não podemos nos esquecer que é preciso preservar para dar acesso. Nesse aspecto, vale ainda esclarecer àqueles que consideram muito complicada a tarefa de elaborar planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos, que a gestão documental no ambiente digital é muito mais complexa e exigente que a gestão de documentos em papel, uma vez que, além da elaboração de instrumentos de gestão, será necessário enfrentar também as várias e permanentes ameaças decorrentes da fragilidade dos suportes digitais, da manipulação indevida e da rápida obsolescência tecnológica. Nesse cenário de incertezas, existem soluções? Afinal, como produzir e manter documentos arquivísticos digitais para atender às necessidades do momento e também do futuro? Existe um consenso entre os especialistas da área de preservação digital de que a gestão e preservação e recuperação desses documentos requerem um, desenvolvimento de sistemas de informação confiáveis para realizarem a gestão dos documentos digitais e dois, de repositórios digitais confiáveis para assegurar a preservação de documentos permanentes ao longo do tempo. Isso porque os documentos arquivísticos digitais precisam de uma cadeia de custose digital, arquivística, desde a sua produção, no ambiente de gestão, até o seu recolhimento a um repositório digital confiável. Daí a necessidade da interoperabilidade entre sistemas, a fim de se evitar a perda de informação, da integridade e autenticidade de documentos. Mas o que vem sendo feito para o desenvolvimento de sistemas de informação capazes de fazer a gestão de documentos arquivísticos digitais? Antes de mais nada, é importante esclarecer que a crescente produção digital acabou por proliferar os sistemas capazes de fazer o gerenciamento eletrônico de documentos, o GED. Esses sistemas não atendem às necessidades arquivísticas, pois não visam gerenciar o ciclo de vida dos documentos, sua temporalidade, destinação e nem a manter sua relação orgânica. A gestão eletrônica indica a ausência de procedimentos arquivísticos, o que se comprova por sua não conformidade com os requisitos do EARC Brasil. Em âmbito internacional, temos acompanhado, desde 1997, as iniciativas do governo americano e da União Europeia na definição de requisitos funcionais para a gestão de documentos e arquivos eletrônicos. Em 1997, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou a norma DOD, 5015.2, que foi incorporada pela administração pública americana e tornou-se um padrão de referência nacional e internacional. Em 2002, um grupo de especialistas da União Europeia criou o MOREC, Modelo de Requisitos para a Gestão, o Acesso Contínuo e a Retenção de Documentos pelo tempo necessário. No Brasil, em 2006, foi lançada a primeira versão do EARC Brasil, Modelo de Requisitos, baseado na norma DOD e MOREC, elaborada pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, aprovada pela Resolução nº 25, de 27 de abril de 2007, do Conselho Nacional de Arquivos. Esse conjunto de requisitos deveria, a partir de então, orientar o desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, o que nós chamamos CIGAD. Em São Paulo, em 2009, foi aprovada a instrução normativa APS-ASP1, versão paulista do EARC Brasil, adaptada à prática arquivística e à legislação de São Paulo. Trata-se de um conjunto de 405 requisitos e 118 metadados obrigatórios, além daqueles apontados como altamente desejáveis para o desenvolvimento de um CIGAD. Esses requisitos ressaltam a importância dos produtores de documentos terem uma política de gestão documental instituída, com distribuição de responsabilidades, definição de procedimentos e elaboração de instrumentos básicos de gestão, normas e procedimentos de protocolo, planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos. Em 2010, o Arquivo Público assumiu o desafio de aperfeiçoar o sistema SPDOC para que ficasse aderente aos requisitos definidos da Instrução Normativa nº 1, de 1999, e dotá-lo de todas as funcionalidades próprias de um CIGAD. Inicialmente, em 2004, o sistema foi concebido para atuar como um sistema de protocolo único. O SPDOC foi sendo, então, gradativamente aperfeiçoado para ser um sistema de gestão arquivística. A gestão documental é a base para o tratamento dos documentos digitais desde a sua produção e para assegurar o seu controle durante as fases corrente e intermediária. Para isso, é indispensável o desenvolvimento de sistema informatizado de gestão arquivística, o CIGAD. Os documentos arquivísticos em ambientes digitais requerem os mesmos procedimentos de tratamento que os não digitais, e, por isso, o sistema responsável por seu gerenciamento deve ter foco na gestão arquivística. Além disso, é preciso também pensar em mecanismos que garantam o recolhimento de documentos de valor permanente do CIGAD para repositórios digitais confiáveis, para que possamos assegurar a sua preservação ao longo do tempo. Nesse sentido, será necessário assegurar a interoperabilidade entre o CIGAD e os repositórios confiáveis, havendo ainda a possibilidade de se reunir os documentos das três idades em um único repositório. E existem países que têm desenvolvido isso. E quais as iniciativas para a construção de repositórios digitais confiáveis para a preservação de documentos permanentes? Em primeiro lugar, é preciso saber que os repositórios digitais não são armazéns de documentos. Um repositório confiável é um ambiente tecnológico complexo, capaz de manter autênticos os documentos digitais, de preservá-los e de dar acesso a eles por um tempo muito longo. Em todos os trabalhos que tratam do desafio de se construir repositórios digitais confiáveis, fica claro que a preservação e o acesso de longo prazo aos documentos digitais não é um problema meramente tecnológico. As normas e diretrizes que orientam o desenvolvimento e implementação de repositórios digitais confiáveis enfatizam os aspectos organizacionais, políticos e de gestão. Isso porque a autenticidade dos documentos não pode ser baseada unicamente em recursos tecnológicos, pois é necessário associar as soluções tecnológicas a políticas, procedimentos e informação na forma de metadados, bem como levar em conta a reputação idônea e a credibilidade da entidade produtora ou custodiadora desses documentos. Destaco aqui apenas algumas iniciativas a respeito. A NASA, ao longo de 10 anos, desenvolveu o modelo WISE, em colaboração com a comunidade científica internacional. Apareceu uma versão em 99, outra em 2002, e em 2003 ela se transformou na norma ISO 14721, de 2003. É uma das normas mais importantes para a construção de repositórios digitais confiáveis. No Brasil, ela foi publicada pela BNT, NBR 15425, modelo de referência para um sistema aberto de arquivamento de informação. Em 2007, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos, o NARA, em consonância com o modelo WISE, publicou um conjunto de critérios e um checklist para a certificação de repositórios digitais confiáveis. Esse documento foi a base para a norma ISO 16363, de 2012. Importante também destacar o projeto Interpares, uma pesquisa internacional sobre documentos arquivísticos autênticos permanentes em sistemas eletrônicos, que teve início em 1998. coordenado pela Universidade de British Columbia, no Canadá, com o objetivo de produzir conhecimento teórico, metodológico, essencial para a preservação de longo prazo de documentos arquivísticos digitais autênticos. Teve três fases dessa pesquisa. E, nessas três fases, o projeto produziu requisitos para a presunção de autenticidade de documentos, diretrizes para a produção e preservação de documentos digitais autênticos, e um conjunto de estratégias para a preservação de longo prazo. Esses documentos todos disponíveis no site do CONARC, e vocês receberam também na pasta a referência de todos esses documentos. O Brasil participou dessas pesquisas, com equipe coordenada pelo Arquivo Nacional. O Arquivo Público do Estado também integrou essa equipe, com estudo de casos sobre o sistema SPDOC, mediante termo de cooperação técnica com o Arquivo Nacional. A última fase do projeto Interpares iniciou-se em 2013, e vai até 2018, que pretende apoiar os países na definição de políticas, regras, procedimentos e padrões para os documentos arquivísticos digitais armazenados na internet. Os documentos gerados no âmbito do projeto Interpares, todos foram traduzidos, então, pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARC, e foram aprovadas como resoluções pelo próprio Conselho, resolução número 37 e número 43. Mas como garantir que os sistemas informatizados cumpram os requisitos arquivísticos? O que os especialistas também alertam é a necessidade de auditoria e certificação dos sistemas informatizados, tanto os de gestão, o CIGADE, quanto os de preservação, os repositórios, a fim de se verificar a sua conformidade com os padrões pré-estabelecidos e, consequentemente, atestar a sua confiabilidade? Em relação à digitalização de documentos, nos preocupa porque, enquanto discutimos a gestão de documentos digitais, falhas graves ocorrem na gestão de documentos convencionais, com uso inadequado e antieconômico que vem acontecendo com a digitalização em massa de documentos públicos, sem o devido processo de avaliação documental, em conformidade com os prazos e a destinação previstos nas tabelas de temporalidade de documentos. A grande pressão modernizante para se proceder à desmaterialização de papéis sem a orientação de critérios arquivísticos tem levado à destruição de documentos originais sem o devido processo de avaliação, inclusive daqueles de guarda permanente, de valor histórico e probatório, a despeito desses documentos possuírem a proteção da lei, de acordo com o artigo 10 da Lei de Arquivos, 8.159, de 1991. No campo legislativo, tem sido persistente a atuação de grupos de pressão na busca pela equivalência do valor legal da cópia digitalizada com o documento original em papel, a fim de se conseguir a autorização da eliminação desses originais, inclusive os de valor histórico ou cultural. O mais preocupante é que essas iniciativas não buscam definir estratégias e procedimentos para a manutenção desses documentos digitalizados pelo tempo que for necessário. Nesse cenário trágico, os documentos originais serão eliminados e os digitalizados desaparecerão com o tempo, em decorrência da falta de políticas e estratégias de preservação. A título de conclusão, ainda que o debate apenas tenha se iniciado, é importante registrar que, a despeito de todos os estudos científicos, normas ISO, são 21 normas relativas à gestão de documentos, inclusive os digitais, e recomendações de organismos nacionais, CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, os arquivos públicos, e também de órgãos internacionais, como a Unesco e o Conselho Internacional de Arquivos, bem como de todo o arcabouço legal vigente, é surpreendente ver que muitos órgãos públicos, em todas as esferas, continuam buscando soluções próprias para suas dificuldades de armazenamento de documentos, gestão documental e recuperação de informações. A promessa de redução de custos e a sedução das modernas tecnologias da informação tem levado alguns gestores a adotarem soluções que parecem resolver problemas imediatos, mas que ignoram solenemente as necessidades do futuro, ainda que esse futuro esteja próximo. É incontestável que a tecnologia da informação presta inestimáveis serviços à eficiência e celeridade da administração. E parece claro também que não se pode imputar à tecnologia o eventual mau uso que dela pode ser feito pela administração pública. Entretanto, decisões equivocadas podem representar custos elevados, no médio e longo prazos, e podem vir a ocasionar perdas irreparáveis ao patrimônio arquivístico digital do Estado, com indesejáveis repercussões na segurança jurídica, no planejamento estratégico, na defesa de direitos e na preservação da memória de nossas instituições. A propósito, vale lembrar que a memória de um governo é um lastro para a boa governança, um insumo estratégico para a tomada de decisões, e que o patrimônio arquivístico, em papel ou digital, é um bem público, de valor intangível, que o Estado tem o dever de proteger e preservar. Por tudo isso, será necessário um considerável esforço colaborativo dos órgãos e entidades estaduais, no sentido de buscarem um alinhamento estratégico para a busca de soluções integradas, com sustentação legal e aderência às normas arquivísticas. A preservação de documentos permanentes, considerados de valor histórico e probatório, é a essência da missão do Arquivo Público do Estado, que precisa também estar preparado para cumprir sua finalidade, inclusive como repositório digital confiável. No ano em que a instituição comemória 125 anos, o grande desafio que se apresenta, desafio este que não é apenas nosso, mas do governo e de toda a sociedade, é manter preservados e acessíveis documentos digitais de valor permanente que estão sendo produzidos hoje, tal como estamos fazendo há 439 anos com o inventário do sapateiro Damião Simões, de 1578. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Damião Simões, DrAP, Damião João��